Pessoal, muito boa noite. Terça-feira, 28 de abril de 2020. Vou passar aqui para vocês algumas poucas atualizações que nós tivemos no dia de hoje relacionado ao auxílio emergencial. Saí agora há pouco da sessão da Câmara dos Deputados, da sessão remota, e por isso não trouxe nenhuma novidade durante o dia. A gente recebe algumas notícias boas, algumas notícias positivas, de que muitas pessoas estão recebendo o auxílio, mas a gente também recebe muita notícia de gente que não está conseguindo sacar o auxílio. Não tem como a gente chegar até 100% das pessoas. Essa era a nossa intenção, essa é a nossa intenção, é o nosso propósito, é o nosso desejo, mas infelizmente a gente não consegue tudo o que a gente deseja. Então, muitas pessoas aí, por mais que a gente tenha lutado, cobrado, muitas pessoas não têm conseguido receber o auxílio emergencial. Bom, nos últimos dias eu fiz uma divulgação aqui nas minhas redes sociais, pedindo que as pessoas dessem um feedback para nós. O que é a questão? Para mim, enquanto deputado federal, eu tenho que checar as informações na fonte. Então, quando vocês relatam para mim algum problema, eu busco a solução desse problema junto à Caixa Econômica Federal e junto ao Ministério da Cidadania. O grande problema que nós estamos tendo até aqui é que esses órgãos estão mentindo. Eu falo isso aqui tranquilamente, abertamente. Vou deixar aqui nas minhas redes sociais, sem medo de processo, sem medo de ter que pagar danos morais para ninguém. Eu falo tranquilamente. A Caixa Econômica Federal está mentindo e o Ministério da Cidadania está mentindo também. O que é que acontece? Quando chega uma reclamação para nós, Por exemplo, as pessoas me procuram e falam assim André, a gente não está conseguindo sacar porque não está enviando o código para nós através do aplicativo Caixa Tem. Aí, o que eu, como deputado federal, tenho que fazer? Eu tenho que ir pessoalmente até a Agência Nacional da Caixa Econômica, até a Presidência Nacional da Caixa Econômica Federal, até o Ministério da Cidadania, que é o ministério que paga esses recursos. Então, eu tenho que ir até esses órgãos e cobrar uma resposta. E é o que a gente tem feito. Seja via e-mail, seja por WhatsApp, seja pelas redes sociais, seja pessoalmente, seja por telefone, seja por todas as fontes. E aí, qualquer resposta, sempre que a gente recebe, não, está tudo ok, ó. Todo mundo está recebendo, está tudo ok. Mas é que o pessoal está me relatando que o aplicativo não está funcionando. Não, está funcionando. O aplicativo está normal. Então, é muito difícil, como deputado federal, ir além disso. Porque um deputado, ele não tem o poder da caneta. Ele não pode exonerar o presidente da Caixa. Ele não pode dar um prazo. Até tem algumas ferramentas que a gente dispõe como deputado, mas que pelo momento que o país está passando, da pandemia do coronavírus, a gente está impedido de usar. Por exemplo, eu poderia pedir uma convocação para o presidente da Caixa Econômica e ir até a Comissão de Seguridade Social e Família, que eu faço parte, ou ir até a Comissão de Direito do Consumidor da Câmara dos Deputados. A gente poderia convocá-lo e aí ele ia ser obrigado a ir debaixo de vara, como se diz no ditado. Então, a gente tem essa ferramenta dentro da Câmara dos Deputados, mas eu não tenho como fazer isso durante a pandemia do coronavírus. Primeiro porque a sessão não está funcionando. Então, não tem como essa pessoa ir nessa sessão porque não está tendo sessão das comissões. Estamos tendo apenas as reuniões plenárias. Então, não teria como eu fazer isso. Também não teria como porque a gente não vai conseguir aprovar o relatório, a convocação, no caso, do presidente da Caixa. Então, como deputado, até existem algumas ferramentas para a gente poder cobrar o presidente da Caixa, obrigar ele lá na Câmara, enviar ofício para ele ter que prestar contas no prazo legal. Só que por conta desse momento que a gente está vivendo aí, várias ferramentas que normalmente a gente tem à disposição, a gente não está tendo, nesse momento agora, da pandemia do coronavírus. Então, a gente fica mais limitado. O que eu posso fazer? Eu posso cobrar pela rede social. Minhas redes sociais aqui, nós somos milhões e milhões e milhões de brasileiros. Eu estou hoje, ao vivo, aqui no Instagram, estou também no YouTube. O Facebook está um pouco instável. A gente está fazendo lá só as comunicações mais breves. O YouTube costuma ser a melhor plataforma para lives. Então, eu quero, inclusive, pedir para você que está me assistindo agora que nós temos a nossa voz. Eu tenho, como deputado federal, a minha voz lá na tribuna da Câmara, onde eu falo para todo o Brasil, mas também aqui, através das redes sociais. E é vocês que dão vazão a essa voz. É vocês que fazem essa nossa voz ecoar aqui nas redes sociais. Aqui no YouTube, nós já somos quase meio milhão de pessoas. Quanto maior nós formos, mais fácil de sermos ouvidos. Então, eu queria pedir a você que está me assistindo no YouTube agora, que você clicasse aí no botãozinho aí de gostei, no joinha aí, que você se inscrevesse no canal para a gente ficar cada vez mais forte, cada vez maior e aumentar, sim, a probabilidade da gente ajudar ainda mais o país, não só relacionado a essa questão do coronavírus, mas em várias outras, tá bom? Então, deixa seu clique aí no botãozinho de gostei, no joinha aí, para ajudar a gente a propagar, a divulgar o vídeo e a fazer pressão em quem a gente tem que fazer. Então, só explicar aqui para vocês as maiores reclamações que a gente está tendo, vocês podem ir escrevendo aí nos comentários, eu vou ler aqui, mas dizer para vocês que dentro daquilo que é possível, não existe absolutamente nada que eu não esteja fazendo. Nada. Só que eu quero dizer para vocês que eu sou um ser humano como vocês. Todos nós temos limitações. Até o presidente da República, ele tem as limitações dele. Todos nós temos limitações. Eu tenho as minhas, como advogado, como pessoa, como deputado federal, mas que dentro das minhas limitações, eu estou fazendo absolutamente tudo para que vocês recebam o auxílio o mais rapidamente possível. André, faz vídeo no Facebook, já fiz. Faz live no Facebook, já fiz. Quebra o pau lá com a caixa, arrebenta lá na fala, lá com a presidência da caixa, já fiz. Manda ofício, André Janones, para a Caixa Econômica Federal, já fiz. Manda para o Ministério da Cidadania, já fiz. Cobra o Ministro da Cidadania nas suas redes sociais, já cobrei. Usa a tribuna da Câmara, André Janones, para cobrar, seja a nossa voz lá, cobrar o Ministro da Cidadania, cobrar o presidente da caixa, já fiz. André Janones, então agora está na hora de você cobrar o presidente da República. Vai para cima do presidente da República, cobra ele, o auxílio emergencial, já fiz também. pede reuniões lá na Caixa Econômica Federal, já fiz. Já sei. Pede para falar com o presidente da República, já fiz. E hoje é inacreditável o que aconteceu. O presidente da República não pôde me receber e nessa reunião eu iria levar para ele todos os problemas que vocês têm me apresentado aqui e junto com esses problemas eu iria levar para ele as minhas sugestões de solução. Como a gente solucionar esse problema? Como deputado federal é normal a gente ter esse trânsito, a gente ter um relacionamento com ministros, com outros deputados, com senadores, isso faz parte da política e até mesmo com o presidente da República. Já estive com ele em duas oportunidades. e a gente pediu então essa reunião com o presidente da República, já que a agenda dele não deve estar sendo tão disputada nesse momento, porque poucos são os parlamentares que estão aqui em Brasília, onde eu estou hoje, mas a gente não obteve retorno porque o presidente estava brincando de dar tiro em um stand aqui de Brasília. Isso é a realidade. Muita gente me criticou porque eu expus isso. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, eu não estou aqui para defender político, eu não tenho compromisso com política, eu tenho compromisso com o povo que me elegeu, com o povo que paga o meu salário, com o povo que está esperando para receber o auxílio emergencial. É inacreditável que tenha gente praticamente passando fome em casa sem ter condições financeiras para a sua subsistência, para condições básicas de subsistência e essas pessoas terem a coragem de me criticar do que eu estou cobrando que o presidente agilize através da Caixa Econômica Federal o pagamento do auxílio emergencial. É inacreditável que a gente vivencie momentos como esse no nosso país. Não tem problema, vou continuar lutando, vou continuar brigando por vocês, vou continuar fazendo a minha parte, tá bom? Mas vamos lá, as perguntas que mais apareceram aqui para nós e o que a gente tem até agora. Primeiro, tem muita gente dizendo que não consegue acessar o aplicativo Caixa Tem. Qual que é a resposta da Caixa Econômica Federal? Qual a resposta a gente conseguiu juntar a Caixa em relação a esse tema? Eles dizem que o aplicativo sai do ar e volta a todo instante. Porque são milhões de acessos, o aplicativo está instável. Então, segundo a Caixa Econômica Federal, a recomendação nesses casos é que você acesse em horários diferentes do dia, ok? Sobre o pessoal que está aguardando a análise desde o dia 7 de abril, os primeiros a se inscreverem, a Caixa diz que essas pessoas são uma minoria e que ainda essa semana deverá sair o resultado da aprovação dessas pessoas ou não, tá bom? Essa é a resposta da Caixa Econômica Federal que ainda essa semana deve sair o resultado. Eles não falam exatamente ainda essa semana, falam nos próximos dias, mas enfim, tem aí a promessa de que logo, logo deve ser resolvido esse problema, tá bom? Muitas reclamações também de pessoas que recebem o Bolsa Família e aí, por exemplo, a pessoa recebe R$150 de Bolsa Família, ela foi lá sacar, ao invés de ter os R$600, como era o prometido, tinha só os R$150, mesmo. O que a Caixa fala nesses casos? Que são erros pontuais, mas que essas pessoas não vão ficar no prejuízo, que então, em um segundo momento, será depositada a diferença para essas pessoas, tá bom? Outra indagação, quando vai começar a valer aquelas proposições aprovadas por nós, deputados, e também já aprovadas pelos senadores, para fazer, basicamente, três mudanças. Dobrar o auxílio emergencial do pai solteiro, assim como da mãe solteira, já é dobrado. Incluir entre os beneficiários as mães adolescentes, porque hoje tem que ter mais de 18 anos para receber, e acabar com aquela exigência de que a pessoa não tenha tido rendimento acima de R$28 mil em 2018. Nós mudamos essas três questões, nós incluímos os pais solteiros, as mães adolescentes, e acabamos com essa limitação de R$28 mil no ano de 2018 com renda tributável. Só está faltando o presidente sancionar. Mais nada. Câmara dos Deputados já aprovou, Senado já aprovou. Eu fiz a minha parte, estou fazendo, mas eu quero mostrar para vocês, o objetivo aqui com essa live é esse, que eu não sou o presidente da República, porque eu tenho uma função. Vocês me elegeram deputado federal, o deputado tem as funções dele e o presidente tem as funções dele. Não tem como vocês cobrarem de um deputado que ele desempenhe a função de um presidente. Como não tem como vocês cobrarem de um presidente que ele desempenhe a função de um deputado. Deputado aprova e cria leis. Nós criamos a lei do auxílio emergencial. Poder executivo, o presidente da República executa, o presidente paga, manda pagar. Então, essa parte não é de minha responsabilidade, mas é da minha responsabilidade a fiscalização, a cobrança. É isso que nós estamos fazendo diuturnamente, todos os dias. Tá bom? Então, dito isso, quero dizer para vocês que essas mudanças dependem apenas do presidente da República. Tá bom? Câmara aprovou, deputados aprovaram, senadores aprovaram, foi para o presidente, está faltando só ele assinar. O que o presidente declarou ontem, segunda-feira? Que ele ainda não foi convencido da necessidade de ampliar o auxílio emergencial para mais brasileiros. Palavras do presidente. Se eu for convencido e houver disponibilidade de recursos, eu vou assinar. Então, está dependendo só do presidente da República. Essa tarefa não é minha. Apenas. Ela é de todos nós. Convencer o presidente a falar assim, eu vou dar o dinheiro, mas vocês têm que me convencer que vocês precisam. Em outras palavras, é isso que ele falou. Eu estou tentando convencer, lutando, brigando e sendo a voz de vocês. Cabe a vocês. Eu quero falar aqui também para quem apoia o presidente. Vocês sabem que a minha posição é independente, ela é do lado do povo. A mesma facilidade que eu tenho para defender o presidente, eu tenho para descer o cacete quando precisa. Eu quero dizer para vocês que apoiam o presidente incondicionalmente que cobrar o presidente que não significa falar mal dele, não. Cobrar o presidente é exercer o seu direito de cidadão. Então, independente de você ser ou não apoiador do presidente, aqui não é isso que a gente está discutindo. Aqui a gente está pedindo, está falando assim, presidente, pelo amor de Deus, a gente está passando fome. Para de perder tempo com essas brigas aí nas redes sociais e resolve logo o problema do auxílio emergencial. a politicagem não é a hora de ser feita. Não é a hora da gente fazer politicagem. É a hora da gente resolver os problemas do povo brasileiro. Tá bom? Então, falei aqui rapidamente sobre as principais dúvidas que estão aparecendo. Tem muita gente, eu estou lendo aqui os comentários de vocês aqui, eu não vou responder individualmente, gente, porque não tem como. É outra coisa que eu preciso expor para vocês. Vou repetir, por mais idiota que pareça esse comentário, eu sou ser humano, eu não tenho como responder meio milhão de comentários como já aconteceu de uma live só até 500 mil comentários. Então, eu não tenho como responder a todos vocês e eu queria muito poder, mas isso não é possível. Então, eu quero pedir a compreensão de vocês. Eu estou lendo o que vocês estão escrevendo aqui e estou fazendo um resumo aqui dos principais problemas para poder resolver de alguma maneira. Tá bom? Então, quem está aguardando desde o dia 7, a Caixa promete que vai ter o resultado liberado em breve, quem não consegue acessar o aplicativo Caixa tem, a Caixa informa que o problema é relacionado à instabilidade do aplicativo, então você tem que entrar várias vezes no dia. Tem um problema aqui que eu não sei responder, que eu vou em busca amanhã, que é o seguinte, tem uma entrevista do vice-presidente da Caixa Econômica Federal dizendo que quem quiser pode deixar para gerar o código no banco ou na lotérica. Só que as pessoas estão me relatando aqui nas redes sociais que elas estão indo lá e os funcionários da Caixa, das lotéricas, estão dizendo que não tem como eles gerarem código, que é só pelo aplicativo. E aí? É só pelo aplicativo? Ou é pelo aplicativo e também presencialmente? Vamos checar, porque tem uma contradição aí. Vocês estão me dizendo que no banco e na lotérica não tem como criar o código. A Caixa está dizendo que tem. Então, um desencontro de informações, um desrespeito com o nosso país como jamais visto. Sabe o que que eu fico impressionado? Em perceber que o não pagamento de um auxílio, que significa para muitas pessoas passar ou não fome, dê menos repercussão do que uma briga do presidente da República com o ministro da Justiça. Infelizmente, esse é o nosso país. Vamos lá. As perguntas que mais estão aparecendo. se tem previsão do pagamento da segunda parcela. Não. Não tem previsão. Tem um monte de fake news sendo divulgadas pela imprensa dizendo que já tem data. Falaram que ia pagar ontem. Mentira. Não tem data. A única certeza que eu posso dar para vocês, mesmo não sendo presidente da República, é que a segunda parcela vai ser paga em maio. André, mas como que você dá tanta certeza? Porque é lei. E eu fui um dos deputados que aprovou. Mas o dia, o governo não determinou ainda. tem muita gente falando aqui nos comentários também que está em análise desde o dia 7. Já respondi. A Caixa informa que essas pessoas sairão da análise nos próximos dias. Muita gente falando também que o Caixa Tem não funciona. Já expliquei. Muita gente dizendo aqui estou aprovado, mas o Caixa Tem não abre. Estabilidade também. A recomendação da Caixa é tentar o Caixa Tem, acessar o Caixa Tem em diferentes horários do dia. Caixa Tem fica só girando e pedindo para guardar a minha vez. Mesma coisa, tentar várias vezes. O código para saque só dura duas horas. Com essa filha enorme vai ser muito difícil realizar o saque. Infelizmente, isso aqui é uma outra questão que a gente tem brigado com a Caixa Econômica Federal, mas esse aqui não é um problema, viu? É o normal. O código só funciona duas horas mesmo. Tá bom? Aí a pessoa está reclamando aqui, muita gente reclamando que com a filha enorme vai ser muito difícil realizar o saque. Pois é, gente. Para quem tem 4G, é fácil, né? Pode deixar para acessar o Caixa Tem e gerar o código na hora que estiver na fila para receber. O problema é quem não tem. Então, a gente faz um apelo aqui. Amanhã eu vou falar com a Caixa para ver se muda isso, mas hoje é isso realmente assim. O código funciona só duas horas. Então, tem gente aqui dizendo assim, tá, o meu código só está funcionando duas horas, deu problema? Não, não deu problema não. É assim mesmo. Você gera o código, se em duas horas você não utilizar esse código, não sacar o dinheiro, esse código perde a validade e você tem que pedir para gerar novamente. Quem tem cartão cidadão falando que o 111 está dando negado e o aplicativo só dá em análise. Esse 111, eu não sei para que serve essa porcaria não, para que criaram isso. Também não é, não é que no seu caso o 111 não está funcionando. O 111 não está funcionando para resolver nenhum tipo de problema, tá bom? Pessoal, pedi mais uma vez aqui quem está assistindo que clique aí em gostei, em curtir aí no joinha para aumentar a repercussão do vídeo aqui no YouTube também. A gente está fazendo as lives no YouTube porque tem uma estabilidade maior, é mais fácil. Então, clica aí em curtir para ajudar o vídeo a ter mais alcance. se inscreve no canal porque não é fácil. Às vezes, se você ter que ir, não está preocupado da maneira que deveria. Mas a gente segue aqui, cada um fazendo a sua parte. Como eu disse, eu não tenho problema nenhum em arcar com os meus erros. Eu erro, como todos vocês. O que é minha, desse auxílio não ter sido pago ainda. Não é minha. A minha responsabilidade era aprovar o projeto e isso nós fizemos. A responsabilidade é do presidente da República. Mesmo você, que apoia o presidente incondicionalmente, você tem que ter coragem para cobrá-lo nesse caso e dizer que ele precisa reagir. Ele precisa... A caneta dele, que funcionou para demitir o ministro da Saúde, o ministro da Justiça, tinha que estar funcionando para demitir o ministro da Cidadania. Despreparado, mal informado, está enrolando o povo e também o presidente da Caixa. Então, vamos cobrar o presidente da República aí e peço a vocês que compreendam aí a nossa falta de informações e quero aqui deixar um pedido para vocês. Quero pedir para você que está me assistindo, presta bem atenção no que eu vou te pedir. Se existir algo nesse mundo que possa ser feito e que eu não fiz ainda, me fale o quê? Traga uma sugestão aqui para nós, vai ser muito bem-vindo. André Jornandes, acho que você poderia fazer isso e isso para a gente receber, para agilizar. Porque tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Tudo que está ao meu alcance, está sendo feito. Mas milhões de cabeças pensam melhor que uma. Talvez vocês possam me sugerir, me dar uma ideia aqui de algo que eu não tive ainda para poder ajudar. Tá bom? Estou um pouco cansado, acho que os olhos fundos aqui denunciam. Vou encerrar por aqui essa live e continuar na batalha, continuar aqui em Brasília brigando por vocês. Amanhã é um dia que promete, um dia que se Deus quiser milhões e milhões de brasileiros vão receber esse auxílio. Qualquer novidade, eu volto com vocês. Deus nos abençoe e que esse pesadelo termine logo. tchau. Tchau.